de bola. Então vamos dar início aos trabalhos. Não, você vai anunciar porque pelo amor de Deus, o mestre, o mestre. Oito da noite, né? Então a gente já pode todas as terças às oito ao vivo, né? Vamos dar um belíssimo boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, maravilhoso, boa noite, boa noite, boa noite, boa boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Nós vamos até umas nove com boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que é? Boa noite, como é que cê falava mesmo? Como é que cê falava? Boa noite, boa noite, boa noite. Veja os fatos que são Amen. Eu lembro assim, vejo os principais fatos que são notícias no Brasil e no mundo, agora, no Jornal da Band. Boa, boa. No Jornal da Noite. Boris Casó. Mestre. Mestre. Um dos maiores jornalistas desse país, meu querido. 1,90m quase. 1,90m, Borinho. Quase. Boris Casó é que nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na Band e foi uma epopeia, né, Boleta? Vixi. Bota a epopeia nisso. Das grandes, professor. Nossa. Foi uma epopeia, né, Boris? Foi mesmo. Nossa. Tenho conhecido você pessoalmente. A gente já tinha entrevistado você uma vez muitos anos na rádio, né, Boris? Não é o Bani na Jovem Pan. A gente se surpreendeu como você era um cara a gente boa. E foi muito legal que a gente falou, cara, o jornalista é sério, né? Um dia eu acordo, abro o jornal e tá lá. Carioca resolveu imitar a Boris Casó. Eu falei, nossa. Putz, a vida. Deu pânico, professor? Não deu pânico, mas eu fiquei preocupado. Por quê? Porque eu não conhecia ele, não sabia o que vinha. Aí ele foi pra Band e começou na Band. Mas na rede TV que você me ameaçou. É verdade. E eu ameaçou. Olha, ele sabe da história. Boletar. Porque eu não iria fazer o Boris na Band. Ele foi preciso. Ah, você falou. Verdade, é. Foi na mudança. Porque muitas... Rede TV Band. Muitas pessoas acham. Pô, o cara foi genial. Foi pra Band e imitou o Boris que o jornal é bom. Foi cagada mesmo. Não, eu já tinha anunciado antes. Sim. Tava na rede TV. Falei, porra, esse cara apronta com todo mundo. O que eu vou fazer? Verdade mesmo. Que personagem que vai surgir daí? Aí surge aquele Boris. Nossa, você ficou ofendido? Ficou ofendido? Nossa, o cara te esculacha. Eu devo a ele estar fazendo o meu mal. Mano esculacha. Que esculacha? Aí o Johnny Saad, o presidente desceu pra falar, olha, me disseram que você ficou muito sentido. Eu senti. Olha as fofocas. Mas quem disseram? É a fofoca. Isso não dá pra entender. Não, aí você não conhece televisão. Rádio disseram. Tem rádio corredor. Rádio peão. Então, e as pessoas diziam pra mim, você não tá sentido, você não fica ofendido. Ele faz uma caricatura sua. Meu gente, é meu marketing. Eu renasci. Eu tava achando decadência de imagem. Eu tava, saí de um jornal que eu fazia no horário nobre e fui pro horário da madrugada. Então, as novas gerações tiveram contato comigo. Claro, eu não tenho pesquisa disso através do Carioca. Quem é esse tal Boris? Vamos assistir. Vamos ver quem é. Vem assistir. Boa noite, boa noite. Maravilhoso. Aí, um dia, encontrei alguém do mar e disse, eu decorei os seus tiques. Você fala, eu tenho tique? Não sabia, né? Quase nada. Mas, pô, foi muito... E nós fizemos um junto. Que é um clássico, né? Eu lembro, maravilhoso. Que é um clássico, tá lá no YouTube até hoje. Maravilhoso. De improviso. Ah, foi de improviso, aquilo? Claro que foi de improviso. Maravilhoso. Maravilhoso, puta que pariu. Boa noite, boa noite. Ah, tinha o texto, tinha os textos e tal. Tinha o quadro, tinha lá os... Fizemos de improviso, mas o quadro tinha uma estrutura. Tinha a base, né? Tinha uma estrutura. Tinha, não. Era escrito. Era escrito, mas nós não ensaiamos. Sim, sim. E eu vou dizer a real. Eu fiquei com muito medo, na época, de não autorizarem. Porque o jornalismo, né? Misturar com o humor é complicado. É, mas nós é uma coisa séria, né? Mas a... Quantos não deixaram fazer? O Fernando Littre. Fernando Littre. Junto com o Johnny foram muito generosos. A direção da emissora permitiu. Eu nem sabia. Eu fui convidado a nem saber que eles tinham permitido. Teve gente lá dentro mesmo que não deixou fazer, não deixou ser imitada. É verdade. Teve gente lá dentro que não deixou ser imitada. Não deixou ser imitada. No começo, depois liberou, né, meu velho? É, mas no começo não deixou. Quero dizer quem é, entendeu, velho? Não é brincadeira. Não quero falar quem foi, né, velho? Mas, né, na verdade, é... Esse é o detalhe. Não deixou. Esse é o detalhe. Mas depois deixou, depois deixou. Mas também depois eu descobri que não era ele. Que não tinha deixado? É, eles pediam pra que não fizesse. Sem ser o consentimento do cara. Também tem essas. Ah, não sabia. É tipo, não, deixa quieto. Esse é o medo do cara sem perguntar pra ele. É, eu acho que era mais isso. Aí depois fizemos e deu muito certo. Entendi. E ele adorou. Parece esse assim, ó. Boa, muito velho. É ele. Ficou me gravando. É ele. E ainda inventou que eu tinha tiques. Boa noite. Eu não sabia. Você sabe a história do Boa Noite? Não, por favor. Por que era assim? Eu faço assim. Boa noite. Boa noite. William Bonner. Boa noite. Boa noite. Aí um americano que trabalhava no SVT me disse. Boris, não é assim. Porque, vou explicar para você. Você está entrando no casa das pessoas. Então, pensa assim. Você bate na porta e você abre a porta e as pessoas estão na sala esperando você. Como você faz? Você fala, boa noite. Não, você fala, boa noite. Então, quando você abrir a jornal, você pensa que você está abrindo a porta da sala. As pessoas estão te esperando e eu digo, boa noite. Do caralho. É isso. E aí ficou esse boa noite, boa noite. Era para ser informal. E virou uma coisa. Eu não sei se é esse boa noite mesmo, mas é o boa noite. Eu não sei se é esse boa noite mesmo, mas é o boa noite.